o cemitério de trens uma verdadeira exploração no meio do mato aqui ó que louco onde era um trilho de trem ó tá vendo o verdadeiro cemitério de trens aqui olha que louco outro corredor e olha quantos trens aqui ó estamos preocupados pois nós estamos no meio do mato aqui ó nós estamos ouvindo voz e pisada atrás da gente aí galera olha isso que louco meu eu vou tirar uma foto aqui mexe a alavanca aqui ó me dava o comando né o corredor o corredor aqui era um leito do vagão ó você queria ser super gostoso muito meu parece aqueles vagões de filme né cara que a gente vê o vagão restaurante de passageiro ele é muito famoso pessoal olha só cara que sinistro esse lugar olha só que lugar louco pessoal olá pessoal Marcel aqui trazendo mais um FPV bacana para vocês pessoal estamos hoje em viagem aqui no meu amigo Valdir aqui no canal Indiana Drones né meus amigos lá atrás ó Christian nozidrone cadê o Christian tá aí aí Ives Ribold do canal Ives Ribold e estamos indo para Bauru galera estamos indo para Bauru vamos num cemitério de trens isso mesmo cemitério de trens faz tempo quero trazer esse vídeo aqui para o canal tem uma coisa lá tem um como é um cemitério de trens um dos três estão lá é inusitado né Marcel é inusitado e só tem ele isso estamos indo ao encontro de um amigo também que mora aqui em Bauru que é o Helder né ele tem um canal também é urbex Bauru e vocês vão conhecer ele agora aqui no canal beleza bom pessoal chegamos aqui ó ó não tô vendo nada aqui perto né parece mas nós confiamos nele ó eles estão confiando no Helder aqui ó né e aí galera tudo chegando vamos ver onde que é esse local aqui a gente já consegue ver o cemitério de trens aqui ó daqui a gente já tem a visão o que nos espera os trens no meio do mato você vê as linhas passando ó passando por aqui ó ó galera estamos aqui galera toda preparada e o Valdir primeirão aí ó vê lá assim ó se cai o teto você dá um toque Oxe já tá já tá desmontando né nem subiu já começou a desmontar olha isso tranquilo eu vou filmar aí calma aí galera olha aí estamos em cima do trem pessoal olha isso ó o Ricardo subindo lá ó aí Ricardo precisa de ajuda aí aí vamos que vamos aí ae ae de repente dá uma agora vamos atravessar aqui ae 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 galera estamos aqui em cima dos trens ó é bem grande aqui cara olha isso vamos lá vai lá Cris vai não calma aí calma aí espera aí pensa que você tá na quadra e a bolinha vem vindo é a torcida hein vai você vai fazer isso vai ah tem que dar o duplo mortal pô ah quem vai vai o problema é voltar ah o duplo mortal carpado pô não volta 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 você é doido nós estamos aqui ó em cima do trem aqui ó fazendo um churrasquinho aqui ó olha lá churrasqueira estamos preparando aqui os maquinários olha isso olha onde o engenharia drones vai voar cara estamos em cima do trem cara olha isso velho um lugarzinho reto que a gente arranjou é um lugar reto porque os vagões pessoal é tudo ó curvo ó todos eles são curvo tá vendo inclusive eu tô na parte curva aqui do vagão ó hoje vai ser e essa parte foi a parte que nós encontramos que é reto dá pra gente fazer um voo aqui ó olha isso olha onde eu estou galera chegar mais perto aqui ó tomar cuidado meu senão eu posso cair olha isso olha isso galera estou aqui em cima em cima de uns três fantasmas pessoal e hoje o vídeo vai ser aqui ou pera aí fio olha isso pessoal olha isso pessoal o vagão azul é aquele ali? aquele ali é o famoso hein o famoso vagão azul olha só cara tem gente por aqui nós estamos preocupados pois nós estamos no meio do mato aqui ó e nós estamos ouvindo voz e pisada atrás da gente olá pessoal olha aqui de novo Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês vídeo novo no canal galera e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma parte da história da ferrovia que foi largada pessoal eu estou aqui em Bauru interior de São Paulo e vou mostrar pra vocês um verdadeiro cemitério de vagões de trens mas antes ao lado aqui vemos vários barracões né fazem parte aqui das estruturas aqui de Bauru vamos passar aqui por baixo aqui ó vamos seguir essas linhas férreas pessoal Bauru foi considerado um dos maiores entroncamentos de linha férrea aqui do Brasil pra você ver a importância que teve essa estação pro Brasil e hoje eu vou mostrar pra vocês tanto por cima sobrevoando uma parte do local pois esse lugar é muito grande né quanto por dentro encontramos alguns vagões vagões no meio do mato vagões que com certeza muitas pessoas que já viajaram de trem de passageiros se você já viajou deixa um like aqui comente aqui embaixo pessoal vocês vão ver vagões daquela época uma verdadeira nostalgia eu que já viajei bastante de trem de passageiro né quando eu entrei realmente fiquei muito emocionado de poder ver rever de novo esses vagões vamos passar aqui ó uma estrutura aqui acredito que isso aqui era pra fazer concerto né nos trens né olha só era pra fazer concerto acredito se você sabe o que é isso aqui põe aqui nos comentários né ajuda bastante a gente a enriquecer aqui o conteúdo vamos passar por aqui aqui ao lado aqui tem uma torre ó daqui a pouco eu volto nessa torre pra gente ver bem de perto né e aqui vamos passar pra cá à esquerda aqui a gente já vê uma parte da estrutura da estação tá vendo bem à esquerda aqui a gente já vê uma parte da estrutura aqui tem outra torre de fios elétricos né tomar cuidado com os fios aqui e essa parte pessoal é a parte mais aberta que se dá pra ver de longe mas onde nós vamos mostrar pra vocês depois é no meio do mato onde não conseguimos enxergar com o drone né pois está bem realmente encravado na mata e aqui ó olha só que bacana que a gente vê uma parte tá pessoal essa aqui é só uma parte do tamanho que foi aqui a estação de Bauru e hoje um verdadeiro cemitério de vagões de trem esses que vocês estão vendo são vagões de carga mas o que eu quero mostrar pra vocês são aqueles realmente que causam que traz a nostalgia pra gente né aqueles vagões dormitórios quem nunca viajou né num vagão dormitório vagões restaurantes isso mesmo pessoal esses vagões estão tudo no meio da mata e é esses que eu quero mostrar pra vocês pessoal o Brasil não é cultura né ter uma ferrovia que leva passageiros cruzando o país todo assim como tem lá nos Estados Unidos na Europa imagina como seria se fosse desse jeito se aqui no Brasil fosse assim né as grandes montadoras realmente sufocaram a ferrovia e fizeram com que ela aos poucos fosse acabando mas esse fenômeno só aconteceu aqui né no Brasil na América do Sul pois na Europa nos Estados Unidos até hoje se utiliza esses vagões de passageiros e realmente é uma delícia a gente viajar pra aquele lugar viajar pra Europa Estados Unidos só pra poder viajar passear de trem né trem dormitório trem restaurante realmente é um passeio muito agradável olha aqui embaixo a gente já consegue ver alguns ali tem um barracão tá vendo aqui tem alguns que já está no meio da mata mas esses aqui a gente consegue ver com o drone ainda tá então esses aqui não são esses que eu vou mostrar pra vocês os que eu vou estão pra lá ó lá pro fundo onde não tem como ver por cima olha só tudo abandonado você vê cara realmente é um cemitério realmente de um gigante são gigantes de aço né enferrujando aqui no meio gigantes de aço a gente pode chamar passar aqui ó fazer aqui por cima fazer um torninho quero mostrar essa parte pra vocês aqui ó olha só que bonito quem não lembra desses trens da Fepasa olha isso chegar mais perto olha fazer ver os detalhes realmente a parte superior dele ó a parte de baixo olha que bacana dá pra ver até onde ficava o maquinista ali ó opa opa parece que eu vi alguma coisa ali dentro impressão que eu tive que eu vi alguma coisa ali dentro pessoal vamos continuar por aqui ó chegar mais perto aqui parece que tá aberta a porta tem um aqui com a porta aberta vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa lá dentro tem escadinha aqui do lado quem sabe a gente consegue ver o maquinário né não não dá pra ver nada não e o trem ó todo pichado né ele fica bem diferente assim pichado pessoal no mundo inteiro existem cemitérios de trens no mundo todo e eu vou mostrar agora pra vocês algumas imagens né que tem espalhado pelo mundo olha só que bacana esse aqui é lá na Bolívia né alguns são na Bolívia outros são na União Soviética olha a imagem de dentro desse trem e o pessoal hoje utiliza né o pessoal vai lá tira selfie olha esse no meio da mata cara realmente muito louco esse daqui tá no ó você vê no deserto e esse aqui também no meio da mata olha só que bacana realmente são vários hoje vários cemitérios de trem espalhado pelo mundo vou fazer um turno em volta dessa antena e vou mostrar pra vocês toda essa área toda a região onde está esses vagões de carga pessoal uma curiosidade a malha ferroviária do Brasil hoje não atinge nem 40 mil quilômetros olha isso e é muito pouco né por ser considerado quinto país quinto maior país do mundo né então é muito pouca malha ferroviária vamos continuar o turno aqui ó olha só que imagem tá vendo os trens somem pra lá eles desaparecem eles fazem a curva passa por baixo do pontilhão e vai embora realmente é muito grande esse local pessoal como eu disse logo no começo do vídeo Bauru foi um dos maiores entroncamentos ferroviários do Brasil o que é entroncamento é onde se encontrava bitolas diferentes de ferrovia a largura do trilho né então primeiro veio a Sorocabana em 1905 depois em 1906 veio a noroeste do Brasil então elas se encontravam nesse local e a ferrovia paulista né chegou aqui em 1910 ela chegou um pouco mais tarde então teve entroncamento dessas três ferrovias aqui em cima dá pra ver né como a cidade cresceu em volta da estação de trem de Bauru então como era em todas as cidades né geralmente onde chegava a ferrovia a cidade crescia em volta e eu vou mostrar agora pra vocês pessoal umas fotos antigas desse entroncamento que eu acabei de explicar pra vocês dessas três ferrovias então vou mostrar pra vocês umas fotos antigas agora olha só que bacana essas fotos essa daqui ó é uma foto antiga do entroncamento tá vendo as linhas assim cruzando ali ó aqui é uma imagem da frente da estação tá vendo a imagem da frente essa aqui estação paulista nós vamos mostrar pra vocês no final como ela se encontra hoje a rotunda né e o próximo a foto pessoal esse barracão aqui ó olha só tá vendo novinho o barracão de reparações olha como ele está hoje ó nós entramos dentro no meio da mata várias partes desse barracão ele está caído em cima dos trens então você vai ver né como é que ficou bem e a mata cresceu né por volta do barracão ficou realmente uma imagem bem sinistra então no final eu vou mostrar pra vocês e aqui ó mais trens de carga né você vê vários trens de carga aqui esse aqui de combustível à esquerda ó pelo que eu fiquei sabendo aqui ainda passa trem de combustível ainda tá vendo olha só tem vários aqui à esquerda ó o tamborzão onde vai o combustível dentro você vê crescendo mato né em cima dos vagões de trem ó então você vê que realmente está bem abandonado você vê crescendo mato dentro do trem pessoal em seu auge as ferrovias movimentavam o Brasil não só transportando as cargas para os portos mas também gerando intercâmbio cultural de pessoas imagina o luxo e o conforto que era viajar em vagões como esses vocês conseguem imaginar e olha só hoje são gigantes de aço apodrecendo olha isso aqui olha quanto mato aqui dentro rapaz é muito louco isso e aqui pessoal está com certeza uma parte da história né da vida de muita gente né muita gente que passou aqui por esses trens né e está hoje esquecido aqui várias locomotivas aqui apodrecendo ao tempo quanta história né não se passaram por aqui quantas vidas vindas de vários lugares do Brasil e também de outros países né com certeza e aqui na nossa frente está a famosa estação ferroviária de Bauru ela como vocês estão vendo agora foi construída em 1939 dizem que ela era uma estação muito imponente naquela época e eu vou mostrar uma foto agora uma foto antiga olha só de quando foi construída em 1939 tá vendo olha o tamanho que é a frente dessa estação aqui uma foto nova né uma foto mais recente você vê que realmente muito imponente uma foto interna mostrando que realmente era muita gente que vinha pra cá como era entroncamento né aqui de Bauru essa é como ela está agora olha só como ela se encontra e aqui dentro pessoal hoje é um museu e tem vários vagões que foram reformados tá vendo como esse aqui ó tá vendo então hoje a prefeitura fez um museu dessa estação tá vendo tem vários trens aqui Maria Fumaça também vou mostrar uma agora pra vocês ó Maria Fumaça vários trens reformados aqui ela hoje é parte de um patrimônio cultural ferroviário de inestimável valor histórico não só pra Bauru né mas pra São Paulo e a história dessa estação pessoal em 1906 foi construído uma estrutura de madeira então ela era de madeira né com o passar do tempo né foi fazendo puxadinhos fez um puxadinho aqui e outro ali até que em 1939 construir o éstexis acabaram de ver uma definitiva né e além do museu a prefeitura também utiliza as instalações né pra projetos sociais como orquestra sinfônica né tem a orquestra sinfônica de Bauru a banda municipal e muitos outros projetos pelo menos uma boa iniciativa aí da prefeitura pra poder manter essa estação viva né e vou descer aqui ó aqui a gente consegue ver essa parte superior aqui do trem onde relava na nos fios elétricos né pra poder movimentar o trem olha só que bacana chegar pertinho aqui ó mostrar com detalhes pra vocês ó tá vendo você vê tudo enferrujado né tomando chuva aqui pessoal quero agradecer a todos os meus inscritos que estão sempre comentando nos vídeos sempre deixando like muito obrigado de coração mesmo né por acompanhar os vídeos aqui do canal e você que tá assistindo agora pela primeira vez ou você que assiste sempre mas não é inscrito ainda se vocês gostam desse tipo de conteúdo que é lugares antigos lugares abandonados que tem muita história eu conto a história dos lugares né ou mesmo lugares turísticos né que a gente tá sempre trazendo aqui no canal se inscreva aqui no canal que isso é muito importante pra gente que traz conteúdo aqui pra vocês no YouTube beleza continuar aqui pessoal até o ano de 2013 a prefeitura de Bauru utilizava as locomotivas aqui pra lazer e turismo então aqui era feito passeios né pra cidades vizinhas aqui de Bauru olha que bacana então tinha passeio de Maria Fumaça né com efeito em muitas cidades podiam ter dado continuidade a isso né mas preferiram deixar assim ó realmente largados ao tempo pessoal vocês devem estar muito curioso de como que é a parte interna desses vagões né além de eu mostrar no vlog pra vocês eu vou mostrar agora umas imagens internas desses vagões aqui aqui do cemitério mesmo olha só são imagens internas né daqui do cemitério de trem de Bauru tá vendo as poltronas olha isso que bacana ainda tem as poltronas as janelinhas né tem esse daqui ó esse daqui também tá sendo reformado né é um que está sendo reformado e esse aqui de novo as poltronas realmente muito legal vocês vão ver depois no vlog né vou mostrar no vlog pra vocês com mais detalhes então vocês não pode perder daqui a pouquinho a hora que acabar o voo começa o vlog lá de dentro dos vagões onde achamos lá no meio do mato pessoal vocês não podem perder fazer a volta aqui essa parte eu já mostrei pra vocês agora eu quero mostrar um lado do outro lado do lado dos vagões é bem no meio da mata mesmo tá vendo esse lado esquerdo da mata é onde nós vamos onde nós encontramos vagões vagões de passageiros vagões restaurantes vagões dormitórios tem vagões dormitórios aqui lá também e vocês vão ver bem de pertinho e aqui ó vamos voando que nem como se fosse um passarinho voando ó a gente vê um viaduto tem bem a nossa esquerda e aqui embaixo olha só daqui a gente já consegue ver alguns trens alguns vagões ó esse aqui é daqueles lá de combustíveis né ó vagão de combustível e ali ó outro vagão tá e como eu disse entrando nessa mata aqui ó vai aparecendo os vagões realmente os vagões mais bacanas os vagões aquele que dá nostalgia que faz a gente relembrar velhos tempos né relembrar o tempo em que a ferrovia ainda funcionava aqui no Brasil vamos continuar aqui ó que agora vocês vão ver de onde eu estava voando até agora então todas as imagens que vocês viram até agora eu estava nesse local sentado na minha cadeira vocês vão ver aonde está essa cadeira realmente num lugar bem diferente pessoal está sentado na minha cadeira fazendo um fpv né que é visão em primeira pessoa com óculos eu estava sentado e vendo todas essas imagens que vocês viram pessoal olha só eu e meus amigos estamos aqui eu quero agradecer a todos vocês muito obrigado por assistir se vocês ainda não me segue lá no instagram segue lá vou pôr o endereço aqui embaixo beleza aqui em cima comigo está o Ivins do canal Ivins Rebold Ricardo de um diário de um aventureiro e Elder do canal Urbex Bauru sigam eles lá e agora pessoal fiquem com as imagens do cemitério de trens cara já fizemos voos lá e agora vamos explorar né explorar né e olha a hora que hora são agora cara quase escurecendo vocês estão com coragem né vambora certeza vamos fazer a noite boa noite bom pessoal que começa o cemitério de de vagões olha cada bacana azulzinho da soia você vê a marca soia fepasa inflamável óleo refinado né olha só e pode ver que tá bem no meio do mato ó olha isso parece um guindaste né quem souber o que era isso aqui põe nos comentários ó e aqui o caminho olha que sinistro pessoal esse caminho tá vendo o riozinho passando aqui do lado ó tem uma estação você falou aqui antiga abandonada onde que é ali na frente a gente vai lá ah tá tem uma oficina onde a gente vai agora lá então aqui era sempre tinha bastante funcionário aqui e isso aqui tá abandonado desde quando então ah eu acho que podia ter uns vinte e poucos anos né ah você era você era molecão então quando funcionava isso vinte e poucos anos o trem ele vinha aqui ele passava por aqui onde a gente tá ele passava aqui por cima dessa ponte ah ele faz uma curva aqui cara eu nunca vi um trem de porto assim é tá viu porque normalmente quando é curva assim eles fazem pedaços retos né o hibis não é isso aí aqui essa ponte antigamente passava o trem nessa ponte aqui ó vamos seguir aqui pra ver onde vai dar isso aqui pessoal eu estou sem lanterna mas o pessoal tá com lanterna então tem que seguir eles uma verdadeira exploração no meio do mato aqui ó no trem fantasma ali ó o vagão da esso ó então eu tive aqui uns 15 dias atrás não tava assim muito aqui essas árvores cortadas dá pra ver que elas foram cortadas né ó isso ó aqui é oficina pessoal é oficina oficina de trens é é só te perguntar uma coisa cara eu sei que nesse local aqui tem um vagão azul que é um vagão que é o vagão ele é o mais diferentão de todos é o mais diferentão de todos é o que chama atenção que é pro Magoça né isso é o que rodava aqui na estação né era o que rodava e a gente vai ver esse vagão então isso vamos embora esse vagão é o mais famoso aqui do local é o vagão azul o vagão azul esse mesmo aí o vagão azul então eu quero ver porque eu já ouvi falar muito dele é olha o tamanho da faca do nosso amigo rapaz tranquilo já pode ter uns carinho aí dentro já pode ter uns carinho aí dentro já tem muito mais aqui aqui ó dá pra ver estrutura aqui era o galpão da oficina aqui era o galpão da oficina dá pra ver e olha aqui cemitério de trens olha que bacana pessoal muito louco isso aqui cara aqui merece uma foto hein é coisa escandalosa né é coisa escandalosa né o tamanho olha aí o tamanho aí tem as válvulas tá vendo ó eu vou tentar subir aí pra gente mostrar só pra comparar com o tamanho né é olha só pessoal olha só pessoal tamanho disso aqui olha o detalhe aqui ó motorzão pistão turbina olha ali os detalhes olha o tamanho dessa hélice cara rapaz no teto né olha o tamanho dessa hélice isso é os pistões né isso seria um V12 o bloco muito grande olha essa imagem pessoal gente aí você ouviu também? ouvi pô tô ouvindo vozes ali atrás você ouviu vozes? hã? eu ouvi pisado entendeu ali ali tava ali eu ouvi pisado é tem gente aqui pessoal tem gente por aqui nós estamos preocupados pois nós estamos no meio do mato aqui ó nós estamos ouvindo voz e pisado atrás da gente olha aí galera olha isso olha aqui ó você viu um trilho de trem seguindo né as estruturas aqui ó já caiu uma parte ó já caiu mas olha que imagem linda cara é muito grande a parte dos motores olha isso passar pra cá ó estamos no meio estamos no meio onde era um trilho de trem ó tá vendo? e um verdadeiro cemitério de trens aqui ó olha ali ó o vagão azul é aquele ali? aquele ali é o famoso hein? o famoso vagão azul todo mundo vem pra tirar foto ali olha só cara olha lá vamos chegar lá vamos passar por aqui vamos passar por aqui e olha isso pessoal outro corredor e olha quantos trens aqui ó e quem não lembra desse vagão vagão restaurante de passageiro ele é muito famoso aqui né é um restaurante como vocês estão vendo ó olha que bacana bom pessoal estamos aqui dentro do trem azul o famoso trem de passageiros seguindo no trem azul é um trem é um vagão restaurante né? isso olha isso que sinistro cara já tá quase escurecendo olha ilumina aqui ó o teto isso é a parte onde tinha a ventilação é a ventilação isso ó que eu acho que puxava desse puxava daquele lá que vinha é ó olha só e aqui tinha as mesinhas cadeiras né? é esse era restaurante aí galera olha isso que louco meu aqui é o final dele muito sinistro isso aqui né pessoal bom galera se vocês estão gostando desse vídeo deixe seu like não esqueça de deixar o like se você não é inscrito ainda no canal se inscreva aqui no canal né? aperte o sininho que é muito importante estamos aqui na locomotiva cabine da locomotiva olha o tamanho cara vai longe hein? olha isso aqui perigo 600 volts olha 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 que louco olha os detalhes aqui ó a numeração ainda aqui tem uma alavanca né? esse aqui você ó mexe a alavanca aqui ó tá vendo? e dava o comando né? a parte de cima ó aqui é a parte da frente que vagão que é esse Helder? é um vagão de manutenção ele tem um motor dentro hã? ele não era puxado pela máquina ele não era puxado pela máquina hã? parece que esse motor ele andava sozinho pelo trilho de fazer manutenção tá vamos dar uma olhadinha para ver vamos ver é um vagão oficina né? parece um motor de caminhão mesmo cara é um motor ele tinha um motor próprio né? não precisava é não precisava de máquina e aqui atrás é a parte dele onde guardava as ferramentas onde guardava as ferramentas inclusive olha aqui ó olha põe aqui para ver põe aqui olha que legal parece aqueles caixotes de munição né? é ó pode fechar olha isso vem para a caixa cheguei aqui tem tipo uns móveis cara onde guardava as ferramentas as ferramentas dele ó olha lá mais aqui ó muito bacana vambora pessoal olha só cara que sinistro esse lugar olha isso aqui cara ou chega aí olha que imagem tá vendo? olha isso vou fazer uma volta aqui a 360 para vocês verem esse lugar um cemitério de trens pessoal olha que louco olha a estação abandonada aqui é uma estação de trem ó uma estação de trem abandonada pessoal aqui no meio olha os vagões aqui ó a estrutura ali da oficina e aqui uma estação de trem olha só olha só galera uma estação de trem abandonada mais vagões aqui ó olha esse aqui que bacana olha lá galera mais um vagão aqui ó olha só olha só olha só esse vagão é quadrado todo mundo todo quadrado é que esse daqui vai carregar cereais ó porque ele é ele é ele é ele sai por aqui ó é verdade ó carrega cereais é carrega cereais areia ele afunila né ele vem afunilando aqui ó pode reparar que são 3 são 3 3 funis 3 funis olha essa imagem cara olha isso galera rapaz olha só que lugar louco pessoal olha isso aqui ó o que esta escrito aqui ó vamos subir nele vamos subir olha só olha só cara agora precisa de luz aqui aqui é quartos é leitos né é esse que é o leito olha o leito cara aqui era um leito do vagão ó olha que bacana cara aí sim hein esse aqui devia ser super confuso é ó o cara dormia aqui ó o corredor ó olha lá corredor aqui tem ó janelinhas né olha aqui outro leito outro leito ó olha ó ali tem a mesinha ó dá pra entrar aqui dentro? tem uma mesinha encanamento cara é um banheiro aqui ó ah é? olha galera acho que aqui era o banheiro do leito porque tem um cano ali ó tem uma piazinha aqui ó encanamento ó é? tem um encanamento aí ó então aqui era o banheiro do vagão leito e pelo cheiro é mesmo é porque ta um cheiro de... banheiro do quarto no... então não é um vagão leito é um vagão banheiro vagão compartilhado olha aqui mais um meu quantos nós já passamos? um, dois, três, quatro... esse é o quinto olha lá fora galera olha só mata aqui fora meu parece aquele vagão de filme né cara que a gente vê é filme de terror né é filme de terror imagina ó olha ó deixa eu ver o capacete? é um capacete aqui ó ele achou um capacete aí esse capacete é antigo hein todos os dias a gente achar as coisas velhas você tem que ver aqui é ó é verdade é verdade você é o cara que veste as coisas velhas é iluminação será? sei deve ser né olha só a cama deveria ficar aqui assim ó dá uma olhada isso é uma câmera cara não, a câmera não não, aqui ó é o seguinte a cara deitava aqui ó se ele quisesse ler alguma coisa enquanto ele tava dormindo ele ligava a luzinha aqui ó é verdade e a cama ficava aqui ó nessa parte ó que louco vem pra cá ó mais um quartinho ó cuidado que o peso tá afundando mais um quartinho aqui com umas tomadas é igual né mais um quartinho aqui é e aqui galera igual ele falou tá afundando aqui tá com medo de passar não, vai cuidar daí ó que ela afunda ó mas ô dá pra passar cara tranquilo aqui quer arriscar? ó eu acho que dá pra passar olha lá eu vou vai lá ver é preciso da lanterna não dá lanterna não dá lanterna olha a parte mais legal aqui ó é então tem um armário aqui ó deixa eu ver aqui pessoal é aqui ó é aqui aqui é o banheiro ó aqui é o banheiro põe aqui, põe aqui ó aqui é o armário? esse aqui é tipo armário acho que é onde guardava as coisas é mas esses vagões não tinham uma cozinha uma despesa tem um banheiro ó o banheiro aqui também o banheiro aqui também ó lá devia ser um pra lavar a mão será que aqui é um banheiro só pra todo mundo que dormir aqui? deve ser e aqui é uma dispensa aqui? tinha guardado a toalha, papel higiênico aqui é uma dispensa será que parece né? tem uma dispensa né? uma dispensa vocês vão desculpar também a luminosidade só pô lá tem que estar aqui no final do dia né? bom pessoal mostramos agora o vagão dormitório aqui acaba ó o vagão dormitório olha que sinistro é cara olha que olha isso pessoal as árvores todas tombando aqui ó já tá meio escuro cara que louco hein meu nós estamos se aprofundando na mata olha isso pessoal a noite já tá escuro e nós aqui ainda aí ó olha isso galera agora tá escuro muito louco cara olha pessoal tudo exploradores agora aqui já tá escuro ó deixa eu desligar a lanterna se perdemos aqui na mata galera e agora ó chegamos né? onde que é isso aqui cara? cara olha que louco olha o que nós achamos aqui eu acho que era a parte da oficina hein é a parte da oficina eu não tinha visto é a parte da oficina é que a gente veio pelo outro lado é veio pelo outro lado tá vendo ó por isso que é bom a gente caminhar por tudo quanto é lado olha que louco tá pessoal e aí? uma parte da oficina vamos atravessar sem telhado né sem telhado cara já tá anoitecendo cara então essa aqui é a estrutura no meio da mata cara e abandonado né? e o tempo é implacável né cara? o tempo acaba com tudo não tem jeito olha isso estrutura ali dentro bom pessoal se vocês gostaram do vídeo deixe seu like faça seu comentário se inscreva aí no canal estou sempre trazendo vídeos aqui no canal com muita história em muitos lugares abandonados lugares com muita história né? lugares antigos e até o próximo vídeo pessoal tchau tchau até mais tchau